Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que tem que fazer para salvar os arquivos gratuitos que eu deixo nas aulinhas porque muitas pessoas estão com essa dificuldade e colocam lá nos comentários que não está conseguindo salvar e nem conseguindo encontrar, tá? Então eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho para vocês. Então vamos começar. Eu vou fazer essa demonstração pelo celular, mas pelo computador também é um pouquinho parecido, tá bom? Então gente, pelo celular eu vou entrar pelo aplicativo do YouTube, tá? Quem não tiver esse aplicativo do YouTube no celular é só ir no Play Store do seu celular e salvar o aplicativo YouTube. Aí é só colocar o e-mail e uma senha e depois salvar esse e-mail e senha que vocês vão entrar direto, tá? Então eu vou clicar aqui, já entrei aqui no meu YouTube, já está cadastrado com o e-mail e senha, então ele entra direto, tá bom? Então eu vou clicar agora aqui em cima para ir lá para o meu canal, já estou indo para o meu canal, tá? E aqui, gente, eu vou vir aqui em vídeos, tá bom? Quem não tiver inscrito, eu te convido a participar, se inscrever no canal. Eu vou clicar aqui em vídeos, aqui são playlists, tá? Que também tem para vocês encontrarem com mais facilidade. Vou clicar aqui em vídeos e vou num vídeo, tá? Então vocês têm que fazer o mesmo procedimento, tá? Você vai no vídeo da aula que você quer o arquivo, tá bom? E eu peço, por favor, também que assista o vídeo quando você estiver precisando. Quando você quiser montar, assiste o vídeo para ver os detalhes e deixar o seu like, que é para ajudar o canal, tá bom, pessoal? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar no vídeo, aí por favor, vocês assistam o vídeo. Vou dar um pause aqui, mas eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo para ajudar, tá? Aí para ir na descrição, vocês vão ter que vir na descrição do vídeo. Eu vou clicar aqui, ó, no maisinho. Aí quando clica no mais, clica no mais novamente, tá? Aí aqui, pessoal, é a parte, ó, da descrição do vídeo com algumas informações, tá? Depois vocês olham com calma. E aqui, ó, na parte de baixo, tá aqui, ó, download gratuito, tá? Então aqui tá o link para fazer, para ir lá para o site e fazer o download. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse link, nessa linha aqui azulzinha, tá? Clica nele, ó, aí aguarda, entrou no site do canal, tá? Aí tá aqui, ó, o título, ó, lembrancinha de festa da Vandinha. Aí vai baixando aqui. Aí aqui, pessoal, é a parte da lojinha do site, tá? No tema da Vandinha. Quem quiser outros temas é só pesquisar na lupinha, tá bom? Deixa eu passar rápido aqui. E aqui está, gente, o arquivo, tá, ó? Aí eu deixo o arquivo para celular, tá bom? Ó, para celular. Arquivo disponível para download. Como salvar? Tem que, por favor, se inscrever lá no site do canal, né? E fazer o login pelo YouTube. Fazer o login é entrar pelo aplicativo no celular, tá bom? Porque quando eu deixo o link lá no Facebook, pessoal, quando vocês vêm para o site fazer o download, infelizmente o Facebook, ele bloqueia, tá? Então, por isso, vocês têm que entrar pelo YouTube para conseguir salvar, tá bom? Então, é por isso que eu não tenho nem botado mais o link lá no Face, porque está surgindo confusão, tá bom? Está tendo problema. Então, eu só aviso, ó, coloquei o vídeo. Aí a pessoa vai e entra pelo YouTube para conseguir salvar. Para salvar, gente, eu estou aqui com o mouse, mas eu estou no celular e vou fazer com o dedo, tá? Com o dedo, olha, para salvar, clique na imagem, espere e depois mantenha o dedo em cima até aparecer a opção salvar imagem. Então, eu vou fazer com o dedo, ó. Olha lá, gente, apareceu, tá? Então, você clica com o dedo em cima e espera abrir essa imagem. Aí, só vim aqui, ó, fazer download da imagem, clica, estou clicando com o dedo e olha lá, fazendo download, download concluído. Isso para celular, tá bom? Que aí ele vai, pelo celular, ele vai como arquivo PNG, tá? Se você fizer desse jeito no computador, fizer assim, ó, no computador e salvar com a setinha e fazer o download, ele vai com o arquivo de web, tá bom? Então, por isso que essa forma de salvar é para celular. E nessa parte aqui, eu deixei para o pessoal que quiser salvar pelo computador, tá? Que aí também vai salvar direitinho pelo arquivo PNG, tá? Então, é só clicar aqui ou aqui. Aí, você vai direto para o Mega. Aí, vai ter a opção para salvar, tá bom? A pastinha com os arquivos dentro, tá? E é isso, pessoal. Agora, eu vou fechar aqui, ó. E vou vir aqui para a minha galeria que eu vou mostrar para vocês. Vou vir aqui em algo, tá? Aí, vai direto, olha. Aqui, o arquivo que eu salvei, ele vai direto para a pasta de downloads, tá bom? E está aqui, ó. O arquivinho no formato PNG foi salvo pelo celular, Ok? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. E até as próximas aulas. Tchau!